Olá, querido filho, querida filha, que alegria nós estarmos juntos no Evangelho do dia de quarta-feira, que com certeza mais uma vez será uma fonte de bênçãos para a sua vida. Agora, peçamos o Espírito Santo, Pai, ilumina-nos com o Espírito Santo que veio sobre a Virgem Maria, gerou Jesus no seu ventre, ilumina-nos com o Espírito Santo que veio sobre Jesus em seu batismo e o conduziu para o deserto para vencer o demônio. Sim, ó Pai, que o Espírito Santo nos dê a posse da Palavra e forme Jesus em nosso coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Disse Jesus a seus discípulos e hoje ele fala para nós. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que é em mim não dá fruto, ele o corta e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecertes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu tenho a certeza que neste momento, pelo poder do Espírito Santo, esta palavra está impactando o seu coração e despertando a sua fé. E por quê? Porque Jesus quer que você tenha uma vida frutuosa. Uma vida onde você sinta a presença de Deus. Você tenha o sabor do céu no seu coração. Por isso, o evangelho de hoje é muito importante. Repare, você está buscando respostas para os seus problemas? Quer experimentar a força do Espírito Santo prometido por Jesus? E que você recebeu na graça do seu batismo? E que talvez não esteja agindo em plenitude? A resposta para tudo isso está no evangelho de hoje. Aqui, em João, no capítulo 15, versículo 4. Quando você está unido, conectado ao Pai por meio de Jesus, Você tem tudo isso e muito mais. Assim como o galho é sustentado, alimentado pela videira, Nós somos sustentados e alimentados por Jesus. Para poder entender isso, nós temos que também ver que Jesus fala do fruto. Como é que uma fruta cresce? Não é de um dia para o outro. Existe um tempo, existem circunstâncias certas. Portanto, isso vale também para nós. O fruto espiritual se desenvolve nas condições da nossa união com Jesus. E aí talvez você diga, diante de tantas dificuldades e lutas, Não vejo resultados. Tudo parece dar errado. A primeira coisa a fazer é perguntar, Por que é que isto está acontecendo? Nem sempre significa que você não está fazendo a vontade de Deus. Repare, Jesus disse que o ramo que não produz fruto é cortado. Isto é, na hora dos problemas, Deus também pode estar nos dizendo, Renova seus pensamentos. Deus, cuidado com quem você anda, O que você faz, O que você pensa. Deus é um jardineiro eficiente. Ele sabe onde ele precisa cortar, limpar, Para que a gente possa realmente produzir o fruto de bênção. O diabo, ele pode tentar desviar o nosso foco, E trazer a sensação de derrota. Porém, Jesus está dizendo, Deixe-se restaurar. Reconheça onde é necessário estar mais atento. Não fique contente de ser somente uma fruta. Por exemplo, dizer, Eu sou cristão, eu sou batizado, eu vou à igreja. Mas Jesus promete muito mais. Ele promete que se você permanecer nele, Na palavra dele, Você produzirá muitos frutos, Muitas bênçãos. E para isso ele dá uma promessa poderosa. Ele diz aí em João 15, 7, Se permanecer, diz em mim, E as minhas palavras permanecerem em vós, Pedir o que quiser, diz, E vos será dado. Se você tem a Jesus, Você pode entrar na presença dele e dizer, Jesus, Eu estou precisando disso. E eu creio Que eu receberei, Porque é a tua promessa na palavra. Quando você tem a coragem de orar, Conforme Jesus ensina, Você vê, O milagre acontece. E eu profetizo milagres em sua vida. Deus maravilhoso e Deus bendito, Eu peço que o Espírito Santo Possa regar a sua força e o seu poder, Para que estes teus filhos e filhas Possam produzir os teus frutos E receber os milagres Que estão necessitando. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja agora um milagre para os outros. Deixe um comentário E compartilhe. Deus abençoe.